Fala aí pessoal, eu sou o Rodrigo e chega a hora de falar dos melhores jogos grátis para iOS e Android do mês de setembro. E a gente começa com o Star Wars Uprising, um RPG com visão isométrica que conta acontecimentos entre os episódios 6 e 7 da saga Star Wars. Não é exatamente uma produção daquelas mais sofisticadas, mas me parece um bom jogo para quem curte Star Wars e ao mesmo tempo não tem muita familiaridade com aqueles direcionais virtuais em smartphones ou tablets, já que os controles aqui são todos simplificados, você por exemplo se movimenta tocando onde quer chegar na tela. O segundo de hoje já foi apresentado aqui no canal, eu fiz uma gameplay dele não tem muito tempo, mas claro que vale uma menção nesse quadro, afinal é um título de peso, principalmente considerando que é gratuito. Unkilled é um jogo de tiro da mesma produtora do Dead Trigger e vamos ser sinceros, ele pega de empréstimo um monte de coisa do Dead Trigger, mas se você não se importa com isso, é um bom FPS, é um ótimo FPS, com jogabilidade legal e bons gráficos. A gente já falou aqui do Crossy Road, que fez um baita sucesso em diferentes sistemas, e o Shuri Skies é mais uma criação da mesma produtora, só que é um estilo de jogo totalmente diferente, ele só pega os gráficos quadradinhos de empréstimo para uma experiência bem próxima dos jogos de navinha tradicionais, com controles bem simples e um monte de cor na tela. Eu fiquei surpreso quando vi que tem até chefão nesse troço. Mais um pegando carona no sucesso do Crossy Road, agora é a vez do Skeletomb, que é feito por outra empresa, mas a referência gráfica é clara, né? Que por sua vez também pode ser próxima do Minecraft, se alguém quiser. A diferença é que esse jogo mistura aquela mecânica simples de ir progredindo no cenário do Crossy Road, com um estilão meio Dungeon Crawler, em que você tem que escolher uns caminhos a seguir, tem que evitar os inimigos e tal. Achei bem legal e merece uma menção aqui. Call of Champions é um jogo que chama a minha atenção, primeiro por ser do gênero MOBA, que tem feito o maior sucesso com League of Legends ou Dota 2. Mas ele tem como característica também o fato de que as partidas são bem pequenas, coisa de 5 minutos. Então é um lance muito bem adaptado para as plataformas móveis, já que em uma fila de banco ou até no banheiro, você joga uma ou duas partidas completas sem dificuldade. Vale a pena. Agora a gente sai do MOBA para um lance um pouco mais no estilão do Diablo. Temos a quarta versão do Eternity Warriors, que já é uma franquia até conhecida da Gloomobile. É um jogo que tem bons gráficos, os controles também são bacanas. É muito provável que quem for fã da franquia já esteja até com ele instalado em seu dispositivo a essa altura. Mas está aqui a minha indicação mais que merecida, Eternity Warriors 4. E já que hoje é dia de jogos inspirados em outros jogos, mais um que saiu agora em setembro foi o Order and Chaos 2, que vai mais para o lado dos MMORPGs, ou mais especificamente, toma de empréstimo alguns elementos do World of Warcraft. Não que isso seja um grande problema, afinal é um título que também já é reconhecido por ter qualidade nas plataformas móveis. Eu joguei um bocado do primeiro, especificamente no Wii, e minha experiência até o momento com o 2 foi muito boa. Infelizmente, no momento dessa gravação, o Lunar Flowers só está disponível para iOS. Ele é aquele tipo de jogo que chama a minha atenção logo de cara pelos visuais. Tem uma arte bem bonita em 2D, as animações são suaves e muito bonitas também, e o jogo em si é uma espécie de aventura, com elementos de plataforma e resolução de quebra-cabeças. Você vai ter que desvendar padrões na tela, ligando pontos e coisas desse tipo. Fico torcendo pelo lançamento dele em outras plataformas, como iOS e Windows Phone. E terminando o vídeo de hoje, o não menos importante FIFA 16 Ultimate Team, que finalmente saiu, ele estava em lançamento parcial com o nome de EA Sports FIFA há um tempo. Mas bom, é aquela mesma pegada dos últimos anos que a gente tem tido do FIFA nas plataformas móveis. focado no modo Ultimate Team, que é uma espécie de Master League para o pessoal da velha guarda. E o jogo em si tem comandos bem interessantes e precisos, considerando o nível de precisão possível no touchscreen. Não estamos recebendo muitas opções de futebol nos últimos meses, então fica aí essa grande dica para quem está afim. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de clicar em gostei. Se é a sua primeira vez aqui no canal, clique em inscrever-se, porque assim se acompanha meus próximos envios ao YouTube. Acompanhe as edições anteriores desse quadro que estão aparecendo na tela neste exato momento. Sigam-me nas redes sociais. E a gente se vê. Um abração. Falou. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma